Vamos aqui para a parte da técnica aqui, demorou? Começar com o computador, mano. O computador é esse aqui, ó. Ele é um Mac Mini, tá ligado? É só esse quadradinho aqui mesmo. Ele é de 2014 e 5, 16 GB de memória. Para quem sempre pergunta aí, vai aparecer aí na tela as configurações, ó. Tá ligado? Então é isso aí. Tenho aqui um filtro de linha aqui, né, mano? Onde eu ligo meus equipamentos. Tá ligado? Ó. Eita, até desligou tudo. Caramba, velho. Vacilei, porque eu não sabia que o computador estava ligado nele. Tá nele. Porque eu tenho várias tomadas ali atrás também. Acabei confundindo, mas não dá nada. Fazer o quê? Aí, ó. Desliguei. Oi, que bosta. Caramba, eu tô com um susto, mano. E como a placa tá ligada no PC ali, aí dá esses estralos. Mas não pode, velho. Nunca faz isso que estraga. Isso é louco. Aí aqui embaixo eu tenho o quê? Tem um ADAT aqui pra expandir os canais, tá ligado? Da minha placa. Que é essa de baixo aqui. Minha placa principal aqui, eu uso mesmo no estúdio, é essa aqui. Que ela é uma Focusrite Safire 56. Tá ligado? Aqui, ó. Liquid Safire 56. Então, ela tem oito canais. Porque eu consigo gravar a bateria e tal. Tem esse, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá ligado? Aí aqui o volume das caixas de som. O volume de dois fones. Aí eu tenho oito canais na placa. Se eu quiser expandir, se eu precisar gravar mais do que oito canais ao mesmo tempo, que eu quase nunca precisei, eu ligo isso aqui. Esse vermelhinho aqui. Esse vermelhinho vai me dar mais oito canais. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá ligado? Então ele dá mais oito canais. Então eu consigo gravar dezesseis canais ao mesmo tempo. Então é isso. Computador e placa de som. Aí eu tenho minhas caixinhas aqui, ó. Meus monitor de referência. Esse aqui é da Maki. Eu não lembro o modelo dela, velho. Será que eu vou ter que pesquisar? Faz tempo que eu comprei, hein? Top, mano. Top. Essas caixinhas top. Todo mundo que vem aqui no estúdio pira, tá ligado? Nossa, essas caixinhas aí. Essas caixinhas, cara. Fala, essas caixinhas de som aí. É um monitor de áudio, tá ligado? E assim vai. Aí o que eu uso pra gravar, mano? Gravar a voz. Tá aqui, ó. Meninão. Deixa eu mostrar pra vocês. É esse aqui, ó. AKG C214. Ele já vem aqui com um corte de frequência. Não lembra em quantos hertz. Tem que ver no manual ali. Eu não uso. Eu gravo fletão. E vem aqui com uma parada pra atenuar aí o sinal dele, né, mano? Menos 20 dB. Demorou? Esse microfone é top, mano. Eu tenho dois dele. Eu tenho parzinho porque eu usava pra gravar a bateria, tá ligado? Então eu coloco dois de over em cima, assim, pra gravar os pratos, assim, tá ligado? Então é isso. Fora esse mic aqui, mano, eu tenho um kit de bateria, né, mano? Um kit de microfone pra bateria. Eu tenho esse aqui, ó. Beta 52. Ele é pra gravar instrumentos mais graves e tal. Coloco num bumbo ou num surdo, tá ligado? Pra gravar um surdo e tal. E assim vai. Aí aqui, mano, tem minhas luzinhas, né, mano? Que eu uso pra gravar uns vídeos e tal. Tenho dois refletorzinhos de luz, ó. Mais esse aqui. Aqui tem o meu pad, né, mano? Que eu uso pra tocar ao vivo. Tá ligado? Eu não uso muito pra produzir os bits aqui no estúdio, porque é muito trabalho. Eles são um controlador, né, mano? Então é muito mais fácil eu tocar no tecladinho do PC ali mesmo. Ou no meu teclado, que é um Carbon 49. Já vi muita gente em grupo de bitmaker, em vários bitmakers me perguntando, tá ligado? Se compensa comprar esse aqui. Porque ele é barato, mano. O custo-benefício dele é bom, tá ligado? Mano, compensa. Ele nunca me deixou na mão, o bagulho já funciona bem, tá ligado? E faz tempo que eu comprei, muito tempo atrás. Levava pra estrada também, pra tocar com banda. Então viajou bastante esse tecladinho aqui, tá ligado? Só que é um controlador, é que nem meu pad. Por isso que eu não uso... Eu não fico ligando ele pra tocar só a bateria. Por exemplo, ah, quero sampliar. Eu samplei ali no teclado mesmo, tá ligado? Não coloco o sample aqui pra mim sampliar, ou fazer um kick aqui e tal. Eu já coloco tudo aqui mesmo, o que eu vou fazer? Samplei tudo aqui mesmo, pra não ficar ligando a mesma coisa. Eu ligar isso aqui e eu ligar aquilo ali, eles fazem a mesma coisa, tá ligado? São dois controladores. É muito tempo, eu tenho que economizar tempo, né mano? Tempo é dinheiro. Se eu tivesse uma MPC, aí sim. A MPC, o próprio hardware dela é ali dentro mesmo. Você faz o beat, tudo dentro dela, tá ligado? E é isso. Tem essa mesinha de som aqui que eu uso pra tocar ao vivo também, mano. Em evento de rap, quando eu vou tocar os pads e tal, eu não cheguei a usar ainda ela. Mas quando eu tocava a bateria, eu usava ela pro meu retorno de fone, tá ligado? Se vocês quiserem saber, mano, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Como que eu fazia pra tocar ao vivo, os pads e tal. Como que eu ligava todas as minhas paradas. Tem um gaveteiro aqui pra guardar bagunça, mano. E acho que é só, família. Mais nada. Eu tenho um multicabo que ele vem daqui de dentro, tá ligado? Pra eu gravar. Ah, Pedro, como que você grava aqui dentro e comando lá fora? Com esse multicabo aqui, ó. Eu liguei com o microfone ali. Ele passa num buraquinho lá no canto, lá que não vai dar pra ver aqui. Sai ali atrás, também não vai dar pra ver aqui. Vem vindo aqui, ó. Aqui eu tirei porque eu tô mexendo ali dentro, né? Eu enrolei lá no canto. Daí ele vem vindo aqui, ó. Passa por trás da caixa, por trás desse armário. Faz a curvinha ali. Vem e eu ligo na placa, tá ligado? Dá pra ligar os oito canais ao mesmo tempo. Então é um multicabo. Tem vários cabos, várias entradas lá. Vocês viram. Só que é o seguinte. Você tá perguntando, o que que é esse negocinho do lado aí, mano? Esse azul. Essa placa de som, mano. Ela só tem entrada Firewire. E o meu Mac Mini, que ele é um pouco mais novo. Ele não tem Firewire. E eu só vi depois que eu comprei, mano. A placa. Então eu tenho que usar um adaptador de Firewire pra Thunderbolt. Thunderbolt. Só tem entrada Thunderbolt aqui. Tá ligado? Então eu tenho que usar um adaptador Firewire pra Thunderbolt pra conseguir ligar nesse Mac Mini. Tá ligado? Então o que acontece? O meu adaptador quebrou. Então, por enquanto, eu não tô usando ela. Eu uso ela só no meu notebook. Tá ligado? No meu notebook tem entrada Firewire normal. Aí eu uso ela. Por enquanto, eu tô usando a minha plaquinha velha de guerra aqui, ó. Que eu usava pra tocar ao vivo. Tá ligado? Nos eventos de rap, nos eventos. Qualquer evento. Quando eu tocar bateria também. Aí eu uso ela pra tocar ao vivo. Tanto que ela já tá indo pro pau já, mano. Ela tá ficando ruim. Já tá meio travando e tal. Tô tentando ver aqui pra trocar. O que que eu quero fazer? Eu quero vender essa aqui. Pegar o dinheiro dela. E comprar uma Apollo Twin. Tá ligado? Então, eu quero comprar uma dessa. Mas a primeira eu tenho que vender essa. Se alguém quiser aí, já me dá um salve aí, mano. Quiser saber aí qual que é dessa placa aqui. Eu quero comprar uma Apollo daquela. Porque daí eu consigo gravar 10 canais. Eu não preciso mais do que isso aqui no estúdio. E eu consigo levar pro ao vivo também. Que vai dar... Vai ser muito bom. Questão de latência e tal. Pra usar o autotune ao vivo também é muito boa. Aquela plaquinha lá. Aí tem a parte decorativa aqui, né, mano. Tem um sofazinho aqui pra rapaziada que cola aí. E a cortina que inclusive tá caindo. Eu tenho que... Colocar ali certinho. Essa cortina é pesada, mano. Eu fiz ela de fora a fora. Daqui até lá no fundo. Só que depois... Daí depois que eu pensei em fazer essa salinha. Ela cortou metade. Então ela ficou bem pesada aqui, tá ligado? Isso é bom por causa que ajuda a não passar muito som lá pra fora. Eu tenho essa porta aqui que é ruim pra caramba. Tem vidro e tal. Aí quando eu vou gravar eu faço essa aqui, ó. Só pra dar uma amenizada. Mas não quer dizer nada, tá ligado? Só coloca ela pra frente ali da porta. E já era. Aquele ar-condicionado ali eu ganhei no bingo, mano. Verdade. Ganhei num bingo numa festa junina. Cê é louco. Seguinte, família. Pra quem não me conhece, só hoje entrou três alunos pro meu curso, mano. Graças a Deus. Tá cada vez mais gente entrando aí. E o rapaziada tá gostando demais, tá ligado? Tão aproveitando. Tão evoluindo pra caramba com o conteúdo que eu tô passando lá no curso. Então se você é beatmaker, mano. Dá um check aí no primeiro link da descrição, mano. Porque o bagulho tá ajudando muitos caras aí. Pra você ter uma noção, mano. Se liga nessa ideia aí que o meu mano André, um aluno lá do curso, passou. Me mandou o vídeo esses dias. Se liga aí. Salve, galera. Aqui quem fala é o André. Tô aqui pra falar hoje do curso Beatmaker 1.0. Do meu mano Peppa Beatmaker. Mano Zika dos Beat aí. Então, o curso é bem massa, assim. Me deu uma base teórica bem massa. Me ensinou algumas coisas, algumas dicas, alguns detalhes, assim. Que acrescenta muito na hora de você produzir um beat. É bem da hora, assim. O curso acrescentou muito, assim, na minha caminhada. A procura de fazer os beats. Fica pesadão. Mano, o Peppa aí que é Zika dos Bumbé. Paulo, o Keter nos Bumbé. É muito doido. Acrescentou muito. E recomendo aí todo mundo fazer. Pode fazer. Que o bagulho é louco e vale a pena mesmo. Você sai fazendo um beat muito doido. Demorou? É nóis. Da hora, né, mano? Espera aí também que você possa entrar pra nossa turma. Pra nossa família. Que tenho certeza, mano. Que só tem a agregar aí pra você. Demorou? É isso. Se vocês gostaram, mano. Curte aí o vídeo. Porque isso aí ajuda pra caramba, tá ligado? Se inscreve aí no canal também. Esse vídeo foi um pouco diferente. Mostrando aqui o meu estúdio. Já recebi vários directs. Vários comentários aí nos vídeos também. Se vocês gostaram, mano. Fala, dá um salve, dá um jóia aí. Fala que tá da hora. Porque daí eu vou mostrar aí o processo de reforma do estúdio, tá ligado? Dê sua opinião, sua crítica construtiva aí também. Pra gente melhorar o nosso canal e crescer, tá ligado? Tamo crescendo aos poucos. Tamo aí com 500 inscritos. A meta é mil até o final do ano. Então, mano, participa, mano. Participa mesmo aí. Cola comigo. Dá as opiniões pros próximos vídeos, tá ligado? Porque a gente tá crescendo aos poucos, mano. Daqui a pouco ninguém segura nós, tá ligado? Eu não vou parar não, mano. Eu voltei com tudo aí com o canal, tá ligado? E não vou parar não. Então é isso, família. Valeu mesmo. Tamo junto. E até o próximo vídeo.